O que vem que vai ser um batuque grande, vai ser um ebó completo mesmo, e não apenas um chinê como está sendo esse aqui hoje, mas de qualquer forma, ainda assim quero agradecer a presença de todos, as pessoas que estão comemorando o aniversário de Orixá, especialmente estão comemorando os 15 anos, que é a Patrícia e o Alabeia da casa, Rafael, estão comemorando os 15 anos, como diz o Pai Pedro, 15 anos é a maioridade do santo, a maioridade do santo não se dá aos 18 anos como uma pessoa, mas aos 15, ele diz, então isso só demonstra mais responsabilidade, responsabilidade com o Orixá e com a própria comunidade. Ter 15 anos de santo não é só mais uma vela no bolo, ou para dizer que é, ah, eu sou mais velho, não, isso significa sempre responsabilidade. responsabilidade, ter um Orixá na vasilha é ter responsabilidade, responsabilidade com o Orixá, mas também com a comunidade a qual se está inserido. Quando a gente faz parte de uma família religiosa, quando a gente entra para um terreiro, a gente entra para uma comunidade que já existia antes da gente chegar lá. Quando vocês todos resolveram se unir a mim e a Patrícia, quando nós abrimos a casa aqui em 2008, foram chegando primeiro o Serginho, depois o William já era, mas o Serginho aí que é o, que é o, que é o, o centenário da casa. E, e depois, né, e depois, quem se, então, quem se, então, quem se, depois o resto do pessoal, conforme foram chegando, mas, quem é o mais, quem é o mais novo aqui hoje na casa? É o Noronha? É o Noronha, o Noronha, o Noronha é o mais novo da casa, né, e, e tem uma, e tem uma possibilidade ali também, né, eu sempre considero possibilidade, então, se não for para baixo do meu herói, ainda é a possibilidade, né, então, é, entender que não estão entrando para um terreiro, não estão vindo para, é, como se diz, é, entrando apenas para um terreiro, mas sim entrando para uma família, entrando para uma família, que é algo que eu venho dito já há muitos anos, né, no Facebook, e que, sei lá, eu comecei com isso, mas meio que se banalizou nas redes sociais a ideia de família, família isso, família aquilo, e, mas ninguém dá bola para isso, né, só usa a palavra família sem considerar que seja realmente uma família. E, uma comunidade nada mais é do que isso, né, uma grande família onde cada pessoa que é diferente está ao lado de outra para fazer com que a própria comunidade cresça, porque se a comunidade cresce, nós crescemos. A ideia sempre é de que a vida em comunidade é sempre a prioridade, e se a comunidade está, começa a crescer, então, a gente cresce junto. Se, da mesma forma, ao contrário, né, se um cresce, a comunidade cresce. Se, se a, da mesma forma, se um adoece, a comunidade está doente. Então, nós precisamos sempre, né, nos colocar exatamente como estamos aqui agora, lado a lado, está aqui o meu irmão mais velho, né, nos colocar lado a lado nessa perspectiva de unidade. E, assim como na guia, na imperial, né, aqui na imperial que está todos os orixás, cada orixá um do ladinho do outro, cada um tem a sua importância, cada um, da mesma forma, a balança, todo mundo de mão dada, representando essa unidade na diferença. Todos nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, ideias diferentes, mas isso nada impede que a gente se una para pensar positivo. Eu vou ser rápida, porque ele falou bastante, né, deixa pra nós começarmos de uma vez. Eu sou muito grata por todos vocês, né, sou muito grata pela família que eu tenho, não só a sanguínea, mas principalmente a religiosa. Sou grata pelos meus filhos, que abandonaram suas casas e acamparam aqui. Sou grata pelo meu cunhado, que fez das tripas o coração, que ele disse que já não quer me ver por dois anos agora. Que correu comigo a semana inteira. Sou muito grata que a mãe Oiá multiplique tudo na tua vida. Sou muito grata por tudo que tu fez. Sou grata pela minha irmã, que fez Escondidos Enfeites, que fez as borboletinhas. Sou muito grata à Jéssica, que fez o bolo da mãe Oiá. Sou muito grata por todos vocês que vieram, que passaram o dia aqui. A gente não comeu, a gente não bebeu, a gente não parou. Então, eu sou muito feliz por ter vocês todos aqui comigo. Muito obrigada. E vamos começar então... Ah, e também não posso esquecer de agradecer ao meu quadrinho. 15 anos que não larga a minha mão. Pra quem não sabe, é o meu irmão Gê. É. E aí, o meu irmão Gê. 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 Eu vou cantar na paz. Eu posso cobrir a todos os lados. Eu posso acarpar a nossa bandeira. Da paz, da prosperidade, da sabedoria, da tranquilidade. Por favor. Da paz, da prosperidade. Da paz, da prosperidade. 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 Da prosperidade.